A semana foi de muito trabalho na Curuzu. Além dos treinos físicos, os jogadores também fizeram três trabalhos com bola. O da última quinta-feira foi um coletivo. O primeiro comandado pelo técnico Nazareno Silva. Nós vamos começar a montar equipes de treinamento e coletivos ou treinamentos táticos, já com posicionamento, com função determinada da forma como eu gosto que a equipe atue. Aí que eu vou medir melhor a resposta deles e o jogo amistoso. Onde nós vamos poder ter realmente uma visão maior da condição desse grupo atuando, jogando e já valendo, né? Defender as cores do Paissandu. No coletivo, Nazareno Silva testou o trio de atacantes formado por Torro, Zé Augusto e Balão. É uma proposta que eu sempre gostei de trabalhar. É só achar as peças certas. Nós temos aí alguns jogadores com essa característica. Então, o Zé Augusto que faz um jogador de referência, tem o próprio Balão, o Torro, que fizeram no coletivo um trabalho de movimentação. Então, é só a gente ajeitar as peças, eles terem um pouquinho mais de condição e um pouquinho mais de posicionamento do que a gente quer, pode ter essa situação. Entusiasmados, os jogadores gostaram da semana de treinos e, principalmente, da movimentação no coletivo. Treinador novo, vida nova. Então, a gente espera dar o nosso melhor para poder ajudar ele no trabalho dele. E se ajudar também, o importante é isso. Os jogadores que estão aqui, os jogadores que virão para ajudar a gente, com certeza vai ser bem-vindo. As primeiras semanas sempre são mais difíceis, mas claro que a gente está se impondo, tentando manter o ritmo e, com certeza, fazer um grupo muito forte para o ano que vem. A semana terminou e os reforços tão esperados pela torcida bicolor não desembarcaram na Curuzu. Segundo a diretoria do clube, ainda faltam acertar com os atletas algumas questões salariais e também burocráticas. O certo é que, só a partir da próxima terça-feira, é que os jogadores devem estar chegando em Belém. Enquanto os novos jogadores do Papão não chegam na Curuzu, o ídolo da nação bicolor, Zé Augusto, curte o entrosamento nos treinos com os meninos do Sub-20. A troca de experiência está sendo tão gratificante que, durante os treinos da semana que passou, o jogador que tantos orgulhos já deu para a torcida chegou a ser chamado de tio pelos garotos da divisão de base do Papão. Tem jogadores ali que têm 17, 18 anos. Eu não me incomodo com isso não. Acho que eu sei do respeito que eles têm por mim, pelo que eu já fiz no Paysandu e pela força que eu dou para eles também. E eu espero que, dentre esses garotos aí, apareçam vários Zé Augusto ou até melhor, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer.